A Polícia Militar de Coronel Vivida foi acionada na manhã desta quinta-feira com informações de que havia um cadáver em uma lavoura de milho na comunidade de Flor da Serra onde foi encontrado o corpo de um homem com sinais de tiros. A Polícia Civil vai agora investigar o caso, segundo o Dr. Éder de Oliveira, que está respondendo pela Delegacia de Coronel Vivida. No primeiro momento, nós não temos as informações para poder afirmar que são questões de toda a situação. É possível, já foram levantadas algumas testemunhas, já tem uma linha investigativa, um veículo está abandonado aqui aproximadamente 200 metros de onde nós estamos e todos os investigadores agora da subdivisão estão em dedicação exclusiva para esse caso para a gente poder dar uma resposta o mais rápido possível para a sociedade.